O que que você faz quando é o adversário que tem o lance? Qual é o seu processo de raciocínio ali? O que você fica fazendo quando é a vez do adversário? Essa pergunta me foi feita quando eu comecei a dar aula de xadrez 32 anos atrás. Vem comigo que nós vamos ver a resposta que eu dei para esse aluno. Alô você, amigo, amiga em xadrez, tá? Tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube Xadrez Online. Eu comecei a dar aula em 1989 e era um período que trabalhava no Banco do Brasil. 1989, 90, 91, eu dei aula de xadrez voluntária na Casa da Cultura, por exemplo, na cidade de Cássia. Havia uns amigos da escola, o Colégio São Gabriel, pessoal da ABB, na Praça de Esportes. Enfim, onde eu fiz ali a minha base de xadrez, nessa parte pedagógica bacana, essa didática ali super interessante, né? Esse início, como é que a gente vai levar esse conhecimento? Na época, eram só livros, não tinha contador, não tinha internet, não tinha vídeos, assim, não era popular. A gente tinha videocassete, videogame, era só Atari, CCE, aqueles joguinhos, não tinha nada dessa parte tecnológica. Então, tudo era muito feito ali através de livros e aulas mesmo, né? Em alguns locais que tinha aula, nesse caso, na Casa da Cultura, onde havia um espaço ali pro xadrez. E foi feita uma pergunta inusitada. O jovem me faz o seguinte questionamento. Professor, quando é a vez do meu adversário, o que eu fico fazendo? Olha, você sabe que eu não consegui responder a pergunta naquela aula? Eu falei, olha, deixa, na próxima aula, que nem terapeuta. Ó, acabou seu tempo, próxima aula, a gente vê o que nós vamos fazer quanto a isso. E aí, fiquei matutando, uai, mas que pergunta curiosa, né? Porque, assim, a gente fica sempre tentando encontrar o melhor lance. Qual que é o melhor lance que o adversário vai fazer? Pra esse melhor lance, a gente vai fazer tal resposta. Mas, pesquisando, eu saquei o seguinte, que a resposta ideal pra esse aluno era quando é nossa vez de jogar, a posição está concreta. E aí, você faz mais cálculo. É, imagina, análise e cálculo. Análise é a parte mais subjetiva, né? A parte mais ali de planejamento, mais universal, mais geral da partida. Aquele mapeamento, o raio-x que a gente faz. Então, quando é a vez do adversário, você não sabe que lance que ele vai fazer exatamente. Então, salva algum momento que, ah, que ele talvez vá sacrificar uma peça. Aí, eu vou calcular em cima. Olha, isso aqui, ele vai fazer um ataque rápido aqui, eu tenho que defender. No geral, você fica fazendo o quê quando é o adversário que vai jogar? Você pensa na parte exatamente estratégica. Ué, como assim? Você está no meio-jogo? Se eu trocar as damas e for para um final de torres, quem é que está melhor? Ele ou eu? Se eu troco todas as peças e jogo um final de peões, quem está melhor? Ele ou eu? Nesta posição, o cavalinho dele está bem? Será que eu tenho que trocar meu bispo pelo cavalo? Olha, nesta posição, há uma casa fraca. E eu vou tentar manobrar o meu cavalo para entrar nessa casinha. Olha, ele vai ter uma briga pela coluna E. E aí, eu vou preparar minhas peças pesadas para brigar por essa coluna. Está vendo? Tudo sem cálculo específico. Apenas fazendo o mapeamento da posição. E foi essa a resposta, então, que eu dei na época. E acredito que seja a resposta que eu daria hoje também. Quando é a minha vez de jogar, é concreto. Você sabe o que o adversário fez. Então, você joga em cima daquilo que ele fez. Se ele atacou um peãozinho seu, você pode defender. Você pode avançar. Se ele, por exemplo, vai ameaçar um mate, aí você vai e defende. Se ele faz uma jogada neutra, você já sabe que ele fez uma jogada neutra. E agora você pode fazer uma jogada de ataque, desenvolvimento e assim por diante. Mas quando é a vez dele jogar, você não sabe ainda o que pode vir. Então, você começa a fazer esse balanço posicional. Perspectiva do final, aquela parte mais estratégica ali de meio jogo. E se tiver, por exemplo, se tiver uma posição ali com possibilidade de algum sacrifício. Aqui posso sacrificar uma peça para ativar aqui e atacar o rei. Aqui posso sacrificar uma qualidade, posso sacrificar um peão. E mesmo coisas da abertura. Às vezes o adversário está pensando ali no oitavo lance, nono lance, décimo lance. Então, o que será que ele está pensando ali? Será que é alguma coisa ali mais imediata? Será que ele está pensando em passar as peças, fala do rei, fala da dama? Então, fica de olho. Adversário pensando, você tem uma visão mais geral do jogo. Quando é a sua vez, aí a posição é concreta. Aí você trabalha mais com cálculo. Fique sempre aqui com a gente no Clube Xadrez Online que todo dia tem vídeo novo para você. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aí o seu joinha. Porque esse joinha seu anima a gente a fazer mais vídeos aqui para você. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho